Unicep, cooperativa livreira feita por estudantes para estudantes nos inícios dos anos 60. Cresci aqui, por entes tantos repletas de livros. Vejo, os estudantes que conheciam a Unicep, todos a correr e a entrar pela Unicep dentro. Isto vai ser uma desgraça, apá, que vem a polícia por aqui afora e vai levar isto tudo. Saímos da faculdade, reuníamos-nos no Piolho, íamos até à Unicep. Todos nós éramos associados da Unicep. Sentiam-se mais livres, naquele espaço parece que se sentiam mais livres. Tinha esse efeito. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passasse na universidade, não é? Por mínima que fosse. Estou convencido que eles, desde o princípio, sabiam o que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava. Tinha de sempre ser atento a qualquer coisa que se passava.